olha só a gente mostra algo pra vocês aqui esse prédio aqui ó esses prédios na verdade é um grupo um bloco são três blocos é só que vocês acham não voltinha aqui dentro um videozinho rápido só mostrar pra vocês algo que eu acho muito legal também vendo aí os prédios escritório zinho ali só pra atender segurança separado em cada bloco cada bloco desse um guarda na frente com segurança e quanto vocês acham que custa o aluguel desse prédio vão pensando aí quanto vocês acham que o seu aluguel aqui só botando bem de frente aqui pensaram então galera pra morar aqui pra quem é baixa renda é de graça ou quase de graça pago pelo governo isso aqui é como se fosse uma favelinha dos estados unidos uma favelinha aqui na no estado de massachusetts tem muitos desses tipos de projetos sociais aqui e aí como é que é não volte aqui por dentro lá então não vou tirar só soltar um papel aqui tô na mão lá olha só o tamanho do bichinho aí pra dizer o estilo dele olha só como é que são as favelinhas subúrbios aqui pelo menos aqui no nosso estado tá tô vendo aí o prédio legalzinho né no padrão nenhuma roupa pendurada na janela nenhum varal na rua nas sacadas nada é diferente bem diferente é isso aí galera um abraço aí fique com Deus e até mais a lei câmera antes de finalizar a câmera então tá bom bem galera valeu fique com Deus tchau tchau tchau